Música Ô Bel, cuidado, o bicho tá vindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô Bel, o bicho ali, Bel Ai, desculpa Ô Bel, olha o bicho ali, Bel Por que? Por que isso tá acontecendo? Meu Deus, isso é um pão de queiro Isso claramente não é um pão de queiro